Salam a tchikadiabe! Tunga suetam nissem youtube Tiktok kaskamanja Azzadim mi abonné Zem, comentar, like, subscribe Youtube Zem tchara tchara fanga E a fazami Hita bo frutti Ah não porque tu juro hita Sorra tchara Merci bezai Bom Isti me mandei uma video Tchina Sati kaji Ko kerna O a andoram A andoram Aandoram 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 Bojoor todo le monde Le soir Tchiru Anandoram Marendang Vamos voltar para o pessoal. A gente não vai me ver como a gente se vê. A gente se vê porque a vida é boa enquanto a gente tem a saúde. Eu vi raro, na verdade, a gente vai chegar lá. Uma vez eu falava, eu fui malade. Eu tenho uma sérita, minha mãe. Não tem nada. Você está se acostumada? Não, não, não tem problema. Você tem problema, você tem que tomar um problema. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Bom, nós estamos em uma ilha, nós compramos uma ilha privada. Como você pode fazer isso? Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Nós temos uma ilha privada. Nós temos uma ilha privada. É uma ilha privada. Para se reposar. A minha irmã? Queis-nos? Então, eu perdi a minha mãe. A minha mãe. Então, nós temos uma ilha livre. Nós temos uma ilha livre. Nós mesmos somos fazer isso. Para sempre, agora eu tenho uma família sozinha. Nós podemos fazer isso que nós estamos novos. Você pode pagar uma ilha privada. Bem, você pode uma ilha livre. Onde está? A gente vai comer, já está pronto pra cá. É, vamos lá para a cidade que vem aqui? É bom, é isso aí, para fazer a cidade, nós vamos lá, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. É toda minha equipe lá, que eu vou lá. O senhor está aqui, o senhor, o manager, o Samir, o Samir, o Samir, ele vem aí. Você vai lá, porque ele vai lá, porque ele vai lá. Ele vai lá, porque ele vai lá. Olha. Marra, chombra, me chamaram. Misangabo, misambay. Zé, Nani, ele é o. Ah, Leo. Aí é o Leo. Ele é lá, meu manager. Ele é bocosa. Então, vamos comer aqui. Zé, Zé, Zaita, Marari, Kádio. Tieto, Mikuaka, lá se vai melhor. Então, vamos comer aqui. Caramarece, Kawetico, né? Tem muita gente aqui. Manda aqui. Obrigada. Diz-me da minha casa. 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 O que tem aqui? Você quer beber? Ei! E... E... Seu que sou eu? Não. Que como eu sou? Não. Não. Eu fiz uma video. Para mostrar que você pode louer uma ilha privada para você. Seis. 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 Eu não sei se não é fã não ganha boi Ei, a minha filha é bíblada A minha filha é bíblada A minha filha é bíblada Então, aqui é O que é? Votra ilha privada Aqui é o Seul Eu já me mandei a bíblada Eu já me mandei a bíblada Eu já me mandei a bíblada Eu não me mandei a bíblada Então, aqui é o seul Música Eu já me mandei a bíblada Eu me mandei a習 Jagrad 既atively Quero God Es como ele O meu não é que as pessoas Hoje... Muito feliz... martíntica da tis-féu de primeira cara de astra leu les cheveux si borraron mal air O que é isso? O que é isso? O que é ele? Ele é um cara. O que é ele? Muito obrigado. Ele me prepara cada dia. Quando você me vê bello, quando você vê mocha, é eu mesmo. Você vai te ver? Você vai te ver? Você vai te ver? É onde? É onde? Vamos aproveitar. Vamos nos vamos comer. Vamos comer as a fada. As a fada, as a fada. As a fada, as a fada. As a fada, as a fada, as a fada, como se chama? Você também quer ter uma fada privada para você. Porque nós temos uma fada privada para nós. Nós temos uma fada privada para nós. Essa é a fada. Como se chama? Hoje nós vamos comer. Vamos comer. Sim, ela se lava. Não há fada, ela se lava. Você tem uma fada privada para nós. Você tem uma fada que está na fada? Você tem uma fada? Você tem uma fada. Você tem uma fada. Eu não sei se conhece. Nós não somos ricos. O que é isso? Eu não sei se fazer um Facebook. Vou lá marmar. Eu não sei se que... 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 Você é muito bonito, Zan. Eu não sei. Eu não sei se que... Eu deixe nos animais. Eu não sei se que... En porto comigo, vamos só движendo um Facebook online ou um detesto. Então... É 묶io. Será que sim é vário, dois artistas nos atrodurando. É estudar quando nós tivamos. Agora... Se 그래서 sempre. Podemos estar no passado. Nós estamos no passado, como já disse. Sim, nós estamos vivos. Nós estamos no paradigma, como Rija disse. Sim, você está tentando. E aí, se você quiser... Ela é celibataire. Nós estamos no Bora Bora. Um directo de Bora Bora. Bom, para os jovens. Se você quiser visitar um pouco, para ver... Des contornos bem. Então, vamos lá. Eu estou aqui no Madagascar. E aí, vamos lá. Por isso, o que é o Madagascar? Vamos lá. Sim, sim, não falam mais malgache. O Madagascar, é lá-bas. Você vê lá? Isso, é o Madagascar. E lá, nós estamos no Bora Bora. Bem-vindo ao Foix. E aí, o senhor? O senhor? Você vem de onde? Então, senhor? Ah, bom? Enchante. Mas... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Tem gente aqui. Tem gente aqui. O que você bebe? É de borabora. Sim, não é para vocês, os malgados. Não é para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, bom? Só que quer que sauqueiados... Vão lá, bom... É de borabora. Vamos lá? – Folks, pe suas sexas. – Alegado, boa. Tu te vejo aqui... Tá, tá, tá? Alegado de Atlanta. Entramento. Vai em boa. Int硬 key. Tá... Zogo soz, Chuala, Guilic, que eu me lembro de ter. Oh, Zeghita é.